Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Truque Nesse vídeo, caminhões Mercedes-Benz à venda a partir de R$ 40.000 Eu fiz uma seleção com caminhões Mercedes-Benz 11, 13, 13, 13, 15, 18, 16, 18 e 22, 13 Toco e Truque, no chassi, com carroceria de madeira, carroceria granelera e caçamba Nesse vídeo também tem alguns caminhões Munk Com preços entre R$ 39.900 e R$ 160.000 Já deixe seu like, se você não for inscrito no canal, inscreva-se no botão vermelho e ative as notificações Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço Só pago qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois negócio fechado Primeiro caminhão Mercedes-Benz 11, 13, ano 1985 Vendo caminhão Mercedes-Benz 11, 13, Truque, com direção hidráulica de fábrica e freio a ar Mecânica primeira, pneus bons, carroceria boa, apenas ferrugem na cabine Documentação ok, aceito cartão e até 18 vezes Bom, esse caminhão, pelo que dá pra ver, a cabine tá com muitos podres O ideal pra esse caminhão é comprar uma outra cabine Mas até pelo preço que tá sendo pedido nesse caminhão, vale a pena Ainda mais se levarmos em consideração que esse caminhão tá bom de pneus Caminhão desse com a cabine boa, pintura boa Carroceria e pneus desse caminhão já estão bons O motor segundo o vendedor também tá bom Isso aqui é caminhão pra mais de 100 mil reais Trocando essa cabine Caminhão desse pode ser um bom negócio Com 20 mil reais você consegue uma cabine Excelente pro caminhão desse Tá com pneus diagonais, caminhão muito bom de pneus Principalmente os pneus dianteiros e da tração Os do Truque estão meia vida pra bons Carroceria desse caminhão também tá boa O interior do caminhão também tá em bom estado Tá em ótimo estado Forração dos bancos Muito boa Carpete Foros e portas Volante do 1620 Esse caminhão cara preta de fábrica Equipado com motor Mercedes-Benz ou M352 Motor aspirado maçarico Com 126 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se em Fortaleza Ceará E o preço é 39.900 reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1113 Ano 1972 Toco 4x2 Direção hidráulica, turbinado Carroceria com assoalho de ferro Pintura do caminhão tá boa Tapa sol Pneus dianteiros Meia vida pra fracos Pneus traseiros meia vida Carroceria de madeira do caminhão Tá razoavelmente boa Carroceria com assoalho chapeado Tem proteções nas laterais da carroceria Protegendo o tanque O interior do caminhão tá em bom estado Banco sem tecido Forração tá boa Ainda mais pro caminhão 72 Tá em bom estado Por dentro e por fora Motor Mercedes-Benz M352 Turbinado Tem direção hidráulica Esse caminhão encontra-se Em Guaratinguetá, São Paulo E o preço é 50 mil reais Próximo caminhão É o Mercedes-Benz 1113 Ano 1982 4x2 Direção hidráulica, turbinado Freio misto Freio estacionário Sofá cama Carroceria 6 metros e meio Caminhão tá em bom estado Pintura muito boa Tá com a frente original Pneus dianteiros E traseiros meia vida Carroceria do caminhão muito nova Muito boa de pintura O assoio da carroceria Em perfeito estado Carroceria desse caminhão Muito nova mesmo Por dentro Tá em bom estado Forração do banco em veludo Muito boa Forros das portas Em couro Caminhão muito qualificado Motor Mercedes-Benz M352 Turbinado Tem por volta de 145 cavalos de potência Esse caminhão encontra-se em Mandirituba, Paraná E o preço é 85 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1113 Ano 1975 Motor do 1620 Turbinado, direção hidráulica Carroceria com chassi alongado 8 metros Tampa bipartida Rodas de alumínio Bateria nova Equipado com rodoar Climatizador de ar Som Estalfado novo Vidro elétrico do Carona Que é um caminhão muito qualificado Para choque argentino Antenas Rodas de alumínio Rodoar Pintura do caminhão Pintura do caminhão Muito boa Caminhão muito bom de pneus também Pneus dianteiros Truque e tração Muito bons Carroceria do caminhão Bem comprida Lanternas traseiras modernas Carroceria boa Não tem foto do interior Do caminhão Tá com o motor do 1620 Motor Mercedes-Benz O M366LA Motor turbo com intercooler Com 204 cavalos de potência Motor muito forte Esse caminhão encontra-se Em contagem em Minas Gerais E o preço é R$ 89.900 Próximo caminhão Mercedes-Benz 2213 Ano 1982 Truque 6x2 Carroceria Reduzido Turbinado Interculado Suspensão do truque Todo freio a ar Pneu sem câmara Troco por carro Caminhonete HR Dele Cavalo Truque ou toco Caminhão de uma cor muito bonita Esse tom de verde é muito bonito 223 É um caminhão que foi feito pra Aguentar peso Caminhão também conservado Pintura boa Cara preta Todo com pneu sem câmara Pneu dianteiro Truque de tração Aparentemente meia vida Tante de plástico Carroceria muito boa desse caminhão Guardas e assoalho Em perfeito estado O interior do caminhão Tá em bom estado Bancos com forros Cortina Sono teto Teto todo forrado Todo acarpetado por dentro Caminhão muito completo Reduzido Turbinado Tem até intercooler Esse caminhão encontra-se em Atibaia, São Paulo E o preço é 110 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1117 Ano 1989 Mercedes-Benz Série Exportação 1117 Motor 366 Interculado Original de fábrica Caixa G60 Calçada de pneus Todo 275 Caminhão todo revisado Mecânica do 1618 Original de fábrica Ano 1989 Caminhão viajando Diferencial todo revisado A pouco Motor com 6 meses de uso Embreagem nova Cardanovo Revisada bomba Bicos Turbina Caminhão diferenciado Mosca branca Foram fabricadas poucas unidades Caminhão a toda prova Viajando Muito econômico e forte Aceito propostas à vista E avalio o carro Popular na troca Bom, caminhão a raridade 1117 Caminhão Série Exportação Nessa época Por um mercado interno Era fabricado 1118 Com motor Mercedes-Benz O M352A Esse aqui É motor 366 Só que o vendedor Tá falando que é motor Com intercúler de fábrica Eu acho que não é Porque o 1618 Era turbo Sem intercúler Com intercúler Era o 1621 Com 210 cavalos Se esse aqui For 180 cavalos Ele é só o turbo Sem intercúler Bom, caminhão Tem detalhes na pintura Não tá 100% Tá com pneus 275 Pneus do caminhão Não dá pra ver direito Como estão Carroceria Aparentemente boa Não tem foto No interior do caminhão Equipado com motor Mercedes-Benz O M366A Motor turbo de fábrica Esse caminhão Encontra-se Em São José Santa Catarina E o preço É 115 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1318 Ano 1987 Direção hidráulica Frio usar Turbinado Diferencial longo Mecânico e lataria Em ótimo estado Só pegar e trabalhar Pintura do caminhão Aparentemente boa Climatizador Pneus de janteiros E da tração Aparentemente meia vida Pneus do truque Aparentemente mais fracos Carroceria de madeira Do caminhão Tá boa O interior do caminhão Tá em bom estado Carpete Freo manete Motor Mercedes-Benz O M352A Motor turbo de fábrica Com 170 cavalos De potência Esse caminhão Encontra-se Em Gravatal Santa Catarina E o preço É 119 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1618 Ano 1991 Tem nenhuma informação Sobre o caminhão Na descrição Do anúncio Mas dá pra ver Que o caminhão Tá bem conservado Pintura aparentemente boa Pneus de janteiros Truque e tração Aparentemente meia vida Carroceria do caminhão Tá boa Tanque de plástico Tanque moderno O interior do caminhão Tá em bom estado Tem climatizador Tá com volante pequeno Caminhão tá bom De tapeçaria Motor Mercedes-Benz O M366A Motor turbo de fábrica Com 184 cavalos de potência Esse caminhão Encontra-se Em Cachoeira de Itapemirim Espírito Santo E o preço É 130 mil reais Próximo caminhão Climatizador Nessa época Todos os caminhões Dessa linha Esse bicudo Da Mercedes-Benz Vinha com direção hidráulica Freusa A Caminhão equipado Com motor Mercedes-Benz O M366A Turbo de fábrica Com 184 cavalos de potência Esse caminhão Encontra-se Em Caarapó Mato Grosso do Sul E o preço É 140 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1618 Ano 1990 Carroceria de 7,80 metros Turbo Intercooler Embreagem A Levantador de eixo Motor com 50 mil km rodados Pneu sem câmara Motor 366 Aceito troca Caminhão É uma raridade 1618 Com cabine leito Caminhão de uma cor muito bonita Um verde escuro Tapa sol Pneus dianteiros Truque e tração Muito bons Caminhão está muito bom de pneus Suspensor no truque Carroceria do caminhão Muito boa Tanque de plástico Por dentro está em ótimo estado Está com o volante dos cavalos mecânicos Da Mercedes Sofá cama Climatizador Teto todo forrado Caminhão muito qualificado Esse caminhão encontra-se Em Campo Largo Paraná E o preço é 145 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1113 Ano 1979 1113 Munch Freio A Turbinado Hidráulico Sofá cama Bem estruturado Truque ou suspensor Carroceria de 6 metros e meio de comprimento Munch com capacidade para 10 toneladas Munch com 6 lanças Para 4 toneladas Caminhão está bem conservado Pintura muito boa Caminhão Munch com carroceria Pneus dianteiros Truque e tração Meia vida Carroceria boa O interior do caminhão está em bom estado Volante 1620 Motor Mercedes-Benz O M352 Motor desse caminhão foi turbinado Estão em 145 cavalos mais ou menos Esse caminhão encontra-se Enviando Espírito Santo E o preço é 149.900 reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1313 Ano 1985 33.720 km Caçamba Munch de 4 toneladas Direção hidráulica Pneus sem câmara Freio Zaha Motor 352 Caminhão cara preta de fábrica Caçamba com Munch Caminhão muito bem conservado Pintura muito boa Caminhão tabuando pneus Caçamba do caminhão também está boa É um caminhão caçamba Com chassi alongado Por causa do Munch Então a caçamba Apesar de ser bem recuada Em relação a cabine Tem uma boa capacidade Essa caçamba deve ser de uns 5 metros cúbicos Motor Mercedes-Benz O M352 Aspirado 126 cavalos de potência O interior do caminhão Está em bom estado A força nos bancos está boa Teto todo forrado O volante de 1620 33.720 km Deve ser depois do motor feito Esse caminhão encontra-se Em linha Ares Espírito Santo E o preço é 150 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 1518 Ano 1988 Carroceria de 8,25 m Comprimento Por 2,56 de largura Motor novo Caixa de marchas do 1620 5 marchas Embreagem A Pneu sem câmara Pneu de janteiro zero Caminhão todo revisado Pronto para trabalhar A raridade hoje em dia Mercedes-Benz 1518 A venda Caminhão está muito bonito Pintura muito boa Para-choque argentino Atenas Carroceria da mesma cor Um tom de azul Muito bonito Desse caminhão Caminhão está bom De pneus Pneu de janteiro Estruque de tração Estão bons Tanque de plástico Carroceria do caminhão Muito boa também De guardas De assoalho Não tem foto Do interior do caminhão Mas se esse caminhão Está bonito assim por fora Por dentro Também deve estar Então o motor do caminhão Está muito bonito Motor Mercedes-Benz O M352A Turbo de fábrica Com 170 cavalos de potência 419 mil quilômetros rodados Esse caminhão encontra-se Em Belo Horizonte, Minas Gerais E o preço é 160 mil reais Para entrar em contato Com os vendedores Basta acessar o último link Na descrição E no primeiro comentário fixado Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário Que eu respondo Vou mandar um alô Para os apoiadores do canal José Mouzinho Germano Ferreira Matheus Rodrigues E Marcos Daniel Vieira Muito obrigado pelo apoio Para você ser apoiador do canal Basta você clicar no botão Seja membro Agora vou mandar um salve Para os inscritos do canal Serineu Alves Oliveira Minas Gerais Iraldo Santos Souza Deixe suas notificações Deixe seu comentário A sua sugestão Para o próximo vídeo Nome da cidade Do estado de onde você está vendo esse vídeo Continue assistindo o vídeo aqui no canal Assista um desses dois vídeos Que estão aparecendo aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho